E aí galera, eu sou o Danai Vlogs, beleza? E aí? Bom, galera, estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo que é, galera, de... Não sei muito bem o que dizer. Daqui a pouquinho eu vou reagir a alguns vídeos meus ou de alguém que eu não conheça, ok galera? E vamos lá. E daqui a pouco eu faço vídeo. Só estou deixando um aviso aqui pra vocês que eu vou reagir aos vídeos, ok? Fica aí espertinho aí pra vocês poderem ver. Se inscreva no canal, ok? Porque é muito importante. Desce a telinha. Então o botãozinho inscrever-se assim é vermelho e você aperta. Aperta a notificação e se inscreva. Caramba, viu? Meu Deus do céu. Trazem mais pra frente. Opa. E é isso galera, é... Daqui a pouco eu vou reagir aos vídeos, alguns vídeos. Vocês me mandam... Aí vocês me mandem aqui, ó. É pra me mandar um link de alguém... De algum amigo seu. Sei lá, galera. Manda um link... De... De algum youtuber. Qualquer um. Manda um link de algum youtuber. Eu disse... Yotuber. Ok? E é isso galera. Manda um link. Se inscrevam no canal. Como eu disse pra vocês. Se inscrevam no canal. Hum... Dá aquele tapão gostei. Dá uma voadora. Mano, ó. Sério. Dá 13 mil likes nesse vídeo. Se chegar a esse ponto... Mas eu acho que não vai chegar. Mas vocês eu acho que são capazes. Vamos lá galera. Vamos meter... 13 mil likes. Ó. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Falou itinha. Valeu galera. Até o próximo vídeo. E... Entra no canal aqui. Pra vocês poderem ver. E deixa o link aqui na descrição. Pra vocês poderem ver. Eu reagindo aos comentários e... Não reagindo aos comentários não. Eu reagindo aos vídeos. Ok? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.